Ciclistas da periferia exigem da prefeitura prioridade na implantação dos 150 quilômetros que faltam para completar a rede cicloviária estipulada no plano de metas. Veja na videoreportagem de Renata Falzone. Cena de todos os dias na avenida Inajar de Souza, extremo norte da cidade. Os ciclistas seguem na base do Salve-se Como Puder. Aqui, ultrapassar o sinal vermelho é solução para escapar dos motorizados. Nos bairros de periferia, onde está a massa dos trabalhadores em bicicletas, as ciclovias ainda não chegaram. Mas fica meio perdido aqui. É uma necessidade, não é nem luxo. Daí um coletivo de cicloativistas lançou a hashtag ciclovia na periferia. Em pouco mais de dois anos, São Paulo saltou de 60 para 356 quilômetros de ciclovias. A ideia é que os 150 quilômetros que ainda faltam para 2016 conectem esses bairros à rede cicloviária. Então a gente decidiu fazer um movimento para pressionar para que essas ligações fossem um pouco mais rápidas. Na avenida Inajar de Souza, as duas últimas contagens de ciclistas superou a 1.400 ciclistas. Isso sem nenhuma estrutura. Quer dizer, são pessoas que, por economia, por falta de transporte público, optaram por fazer a nossa cidade um pouco melhor sem mesmo saber que está fazendo isso. O que está faltando para melhorar a vida do ciclista aqui? Só o pedacinho da ciclovia aí no meio. Do outro lado da cidade, na avenida Teutônio Vilela, Zona Sul, a realidade é ainda muito mais arriscada. A disputa é na alta velocidade. A última pesquisa, origem e destino do metrô, chegou a dar um fluxo aqui de quase 10 mil ciclistas nessa região. Cidade Dutra, Grajaú, Vila São José, Parelheiros. A gente entende que é muito importante, inclusive, que tenha uma estrutura que venha a proteger os ciclistas aqui na região pelo risco. A prefeitura informa que ainda serão implantadas 150 quilômetros de ciclovias, sendo 40 destas na periferia, nos bairros de Aricanduva, Capela do Socorro, Vila Maria, Vila Guilherme e São Miguel.